No Brasil, festa junina! Aqui em Portugal, santos populares. E é claro que não pode ficar de fora o famoso caldo verde. Aqui eu tenho 4 batatas cozidas e amassadas. Panela pré-aquecida, vou adicionar azeite a gosto, 100 gramas de chouriço português, linguiça fina, linguiça e chouriço frito, vou juntar aqui 100 gramas de bacon. Em outra panela pré-aquecida, vou pôr azeite e meia cebola. 2 dentes de alho e vou pôr aqui as batatas que já estavam amassadas. Vou temperar com sal a gosto, pimenta preta a gosto. Vou juntar aqui a linguiça, o chouriço e o bacon. Vou adicionando água até virar um caldo. E vou pôr couve laminada a gosto. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!